Na rua onde você mora, tem a placa de identificação com o endereço. Imagino que sim, mas essa não é a realidade de muitos moradores do bairro Cidade Nova. Isso aqui em Itajaí. Por lá, um morador teve uma ideia. Olha, sabe de uma coisa? Vou fiscalizar. Aí nessa de olhar uma rua ou outra, ele contabilizou 40 ruas que não tinham identificação. Nossa equipe esteve por lá. Veja só. Passar pelas ruas e encontrar o endereço correto é quase um luxo no bairro Cidade Nova. Por ali, os moradores reclamam que diversas ruas têm algum problema na identificação do endereço. Pensando nisso, o Rafael começou a listar todas as ruas que ele percebeu que estavam com algum problema na identidade. A gente considera a placa um item de mobilidade urbana, de inclusão social. As pessoas precisam se sentir acolhidas, sabendo que a rua dela foi reconhecida, foi colocado o nome de placa. O Rafael já listou mais de 40 ruas com problemas em placas. Essa daqui é um exemplo delas. A placa está colocada de forma incorreta, grudada em um poste, virada de lado e está sendo tampada pelos fios de telefonia. Quase impossível fazer a identificação dessa rua. E não são só os moradores que são prejudicados por conta da confusão de placas. Os comerciantes são prejudicados, os entregadores têm a vida complicada com relação a não se localizar, principalmente no período noturno. Então, assim, parece ser um item simples, mas ele tem muitas funções. Desde o comerciante que está deixando de atender um cliente porque o cliente não encontrou o endereço, até um entregador no período noturno que tem que parar sua moto em algum lugar para poder se localizar e está correndo um risco de segurança. Então, assim, é simples, mas é importante. A nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Itajaí através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que informou já ter recebido essa demanda do morador do bairro e que está providenciando as medidas necessárias para regularização, sendo que já foi solicitada a empresa responsável que implantasse metade das placas faltantes e o restante será feito gradualmente. O morador recebeu essa mesma resposta. Porém, segundo ele, a demora é muito grande e deixa o bairro desorganizado. A maior reclamação é, eu utilizo a palavra descaso com relação a esse tema por parte da Prefeitura. A Secretaria de Urbanismo, ela recebe a solicitação, que não são poucas, e a velocidade com que isso é resolvido, com que eles vêm aqui e instalam as placas, é muito lenta. Em nota, a Prefeitura informou que novas placas estão previstas para serem instaladas na próxima semana. O mesmo morador que fez a contabilização do número de placas que faltam ou faltantes, ou que tem e que não são visíveis, por favor, nos informe caso não forem instaladas. Ok?